TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá meu irmão, olá minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde e eu convido cada um de vocês para irmos silenciando o nosso coração para nós colocarmos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos nas mãos da mãezinha do céu. E sendo assim, ela leva até lá, no coração do menino Jesus. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora? Virgem Imaculada, minha mãe Maria, eu renovo hoje sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha rainha e mãe da igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso filho Jesus o mundo. Para isso, os ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ai, quanta calmaria traz em nosso coração quando nos consagramos a Nossa Senhora, não é meu irmão e minha irmã? Olha, quero convidar vocês a se reunirem aí, para a gente poder ouvir o programa, assistir o programa dessa semana. Nós falaremos, gente, sobre pilares para um relacionamento saudável. Mais uma vez aqui em nosso Viver com Fé e Saúde, o psicólogo Júlio Jansen e Glécias Furlaneto. Aguardem aí que nós voltamos já já, após um breve intervalo. E estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha o tema dessa semana, nós falaremos sobre pilares de relacionamento saudável. O nosso convidado está falando lá direto de Santa Catarina. Ele que já é aqui sócio, vamos dizer assim, do Viver com Fé e Saúde. Já esteve vários momentos aqui na modalidade presencial. É o Júlio Jansen e Glécias Furlaneto. Ele que é psicólogo. Muito bem-vindo novamente aqui ao Viver com Fé e Saúde. Júlio, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Sempre agradável estar aqui. Muito bom mesmo você trazer para a gente algo que é fundamental em nossa vida para que a gente saiba exatamente como ter um relacionamento saudável, não Júlio? E quando a gente se fala em relação a um relacionamento saudável, sobre esses pilares, a gente costuma ter aquele olhar em relação, sobretudo de uma forma meio romântica, né? Que um relacionamento saudável é sem brigas, né? Que não existe as divergências, que não existe as diferenças. Porém, é algo muito mais amplo, é algo muito mais complexo um assunto como esse, não Júlio? Sim, sim. A gente pode começar pela própria percepção da psicologia em relação a essas relações sociais. Hoje falando de relacionamento, que você observa que as pessoas estão restringindo esse significado da psicologia, para o entendimento disso, como a ciência das emoções. Na verdade, não é, né? É um estudo da psique, que antecede a própria consciência, as emoções, é um fragmento, um pequeno fragmento de uma matéria de estudo nosso. E às vezes, quando a pessoa fala de relacionamento, ela se apega só a essas questões do... do hiato entre emoção e ação, né? Sobre eu me sentir bem ou não estando com alguém. Exato. E, antes disso, existem muitas questões que você precisa entender, principalmente individualmente, para se perceber bem, realmente, no contato de uma relação com esse nível de intimidade, de união, de alguma forma. Exatamente. E, sobretudo, quando vem um relacionamento no início, é como se a gente recebesse um presente, né? E aquele presente vem num papel, em um embrulho muito bonito, né? E a gente acaba acostumando focar exatamente nesse papel bonito, nesse laço diferente. E não observa que, quando abre esse presente, dentro da caixa, existem algumas questões, tem um amassadinho ali e tudo mais, mas exatamente por conta desse apaixonamento, dessa parte romântica da pessoa não ampliar o olhar, acaba meio que percebendo, mas não dando vazão a essa questão diferente num outro, não, Júlio? Sim, no início do contato tem dois fatores que você pode observar, o primeiro, neurofisiológico, neuroquímico, que é a questão da paixão. Evidencia, de alguma forma, alguns neurotransmissores, eles aumentam, diminuem, por exemplo, a oxitocina, ela aumenta e ela dá uma sensação de ausência de censura. Você fica realmente menos acional, menos crítico em relação a muitos aspectos. E isso não é uma coisa negativa, né? Até é uma função biológica. Nós temos isso para conseguir, literalmente, nos relacionarmos, procriarmos, desenvolvermos relações com profundidade. E tem um outro lado, que a gente observa bastante, em logoterapia, por exemplo, que fala sobre a busca de um sentido da vida, de uma busca errônea nas relações, como uma fuga, uma fuga de um vazio existencial, uma fuga das próprias dores, uma busca de uma alegria momentânea através do outro, sendo que nem sempre o relacionamento por si só vai desempenhar o papel de resolver essas questões. Então, se todas essas questões não são realmente analisadas e enfrentadas no contato do relacionamento, dificilmente se vive em um estado contínuo, saudável, duradoura. Exato, exatamente. E você acredita também que essa questão do amor romântico, essa questão toda do apaixonamento, de romantizar tudo isso também, tem um pouco a ver com a questão da ficção, com a questão das novelas, a questão dos filmes românticos. Você acredita que isso também faz algum sentido no comportamento da pessoa? Com toda certeza, uma das coisas que infelizmente não é abordada, valorizada, com real significado que tem é a aplicação da arte na nossa vida. A arte inclui novelas, teatro, hoje a gente vai mais para o lado de seriados, a moda do Netflix, Amazon, tudo que tem aí disponível para a pessoa ter. E aquilo cria um estereótipo de imagem, de comportamento para nós. Por mais que você fale, aquilo é uma ficção, aquilo é uma coisa inventada, mas os roteiristas, os bons escritores, os bons artistas modelam os próprios roteiros em analogias e metáforas, ou às vezes até situações reais, que vão nos impactar justamente por estarmos vivendo alguma coisa a um nível semelhante. E isso influencia diretamente. Exato. E como que a gente pode saber, Júlio, fala para a gente, para a gente poder perceber e saber exatamente que a pessoa que eu escolhi é uma companhia saudável? Essa questão, ela tem que ser enfrentada dentro do próprio relacionamento. Então, quando você pensa em saudável, ele não pode ser um conceito utópico, não pode ser aquela coisa, igual nós estudamos desde a faculdade, ausência de saúde, ausência de conflito, ausência de briga, como você disse. Tem que ser criado um parâmetro do que é o saudável no sentido prático positivo. Exemplo. Nós podemos observar determinados tipos de condutas que favorecem a manutenção de boas relações sociais. Se eu trato alguém com respeito, de uma forma empática, é natural que esse contato crie uma possibilidade melhor para que a gente possa interagir. E ambos se sintam bem e sai alguma coisa produtiva daquilo. Se eu trato alguém com desrespeito, com ausência de empatia, é mais difícil manter uma conexão e até mesmo criar uma neuroassociação de ver o outro nos estimular a alguma coisa boa. Então, a gente tem que observar essas questões reais de maneiras de ter condutas que possam favorecer para que o relacionamento flua. E não é uma questão de ser certinho ou não, ser perfeito, ético, moral, pior ou melhor. Tem comportamentos que são mais favoráveis, padrões de comportamento que são mais favoráveis e outros não. Então, você pode observar respeito, empatia, compaixão. A própria questão da amizade dentro do relacionamento. A questão da comunicação, que é muito pouco explorada. As pessoas não se colocam naturalmente num lugar de fala, treinado a tentar perceber o outro. Elas ficam num anseio de serem aceitas e percebidas pelo outro. Normalmente é uma comunicação unilateral. As possibilidades são basicamente infinitas. E quais seriam, além disso, os demais inimigos de uma relação para a gente ter um relacionamento saudável, querido? O que eu percebo que realmente traz como inibisade são fatores como a ausência de autorresponsabilidade. Quando você vai para uma relação, você não ter clareza do que é seu papel naquela relação. Eu, como homem, para que o meu relacionamento funcione, eu preciso desempenhar isso, 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 isso. E isso tem que ser individual. Não adianta eu pegar de um preceito cultural, de querer me apropriar, o que se coloca como valor sobre a imagem de um homem. Mas tem que ser uma coisa que funcione para mim e aquela pessoa que está comigo. Uma outra questão é a própria situação do amor. Pouco se conversa sobre ele, muita confusão se cria. Por exemplo, se fala muito sobre o amor como algo intenso e profundo que se sente pelo outro. E quando você vai para a prática e você conhece relacionamentos, pessoas que são casadas, tem alguma união e realmente tem resultados, constituíram uma família, vivem realmente bem, ou seja, as duas são saudáveis, melhoram, crescem, evoluem juntas, você observa que o amor se trata mais sobre servir. Eu vejo até uma analogia à própria questão crítica. Você pode associar as próprias palavras que tem na descrição de relatos de Jesus. Você sente uma alegria extremamente profunda e uma sensação de sentido extremamente realizado quando você faz realmente algo de útil que gera um bem-estar no outro. Então, se você conseguir criar isso desde as pequenas coisas do dia a dia até as mais amplas e ambos serem devotos ao mesmo movimento, é natural que um grande pilar se cria em um amor real na prática, um amor focado em agir, não numa coisa abstrata, de frases estereotipadas de redes sociais, mas é um negócio vivido, sentido, né? É, e as pessoas dizem assim, tem aquela máxima que diga, né, que os opostos se atraem. Funciona exatamente mais ou menos assim ou você acredita que é fundamental também, importante também, que a gente possa se aproximar daquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, Júlio? É, não tem uma regra, mas em via estatística é exatamente o contrário. Semelhante atrai semelhante em tudo que existe na vida. Nas relações íntimas não é diferente. Às vezes não se percebe isso porque a pessoa se apega a um determinado valor específico. Por exemplo, uma moça conhece um cara e ela não mente. Ela não tem o hábito de mentir, não trai, não faz nada e o cara vem a mentir e trairia ela. Ouve esse verso, um homem conhece uma mulher, e ela fala, mas como que você pode falar para mim que eu sou semelhante, eu nunca trairia alguém? Mas quando a gente pensa em semelhança, a gente tem que pensar no nível de consciência, com profundidade. Uma semelhança numa baixa autoestima, uma semelhança numa baixa percepção de valor próprio, uma semelhança de um vazio existencial, de uma carência que está sendo projetada, buscada no outro, algum nível de satisfação. Você vai encontrar com muita clareza isso. Existe também a possibilidade de pessoas muito diferentes se relacionarem bem, mas é natural que essas diferenças vão exigir um trabalho maior para determinados ajustes no dia a dia daquelas pessoas. Porque os hábitos formam um bom convívio, os gostos. A pessoa gosta de determinado nível de lazer, de entretenimento, gosta de fazer uso do próprio dinheiro para determinado nível de segurança, de conquista, se alimenta de tal forma, tem hábitos saudáveis ou sedentários, crenças religiosas, é algo que sempre surge em relacionamento. Não é impossível, mas é diferente. Você conversa com um espírito, um católico, um protestante, um ateu, são assuntos diferentes. Alguém do âmbito cientista realmente, para alguém que está por um lado mais esotérico, alguém acomodado, alguém que sofreu abuso, alguém que tem uma família estruturada. Tudo isso é muito difícil para a gente entender o diferente. Às vezes a gente até consegue respeitar, mas aquele entendimento de beleza, eu te entendo, eu me aproximo de você, eu consigo viver com você. Isso está um pouco além do respeito. Nós trabalhamos juntos apesar da diferença. No ambiente de trabalho, às vezes a gente vê muito isso. Exato. Mas um relacionamento é dentro de casa, um pouquinho mais íntimo, um pouquinho mais embaixo. Então, eu diria que é mais fácil para semelhante lidar bem com semelhante. Até porque está no seu dia a dia, está no seu cotidiano, né? Aquelas pessoas que dizem, sabe de tudo sobre mim e ainda assim me ama, né? Então, é aquela questão de quanto mais você sabe exatamente quem você é, quais são os seus valores, a questão do amor próprio, né, Júlio? Mais você consegue estabelecer uma relação de afeto, uma relação saudável com o outro, não? Então, é muito importante que você saiba também quem você é, não? Sim, sim. É que esse sentido de vida, ele tem que ser sempre mais amplo, né? Às vezes a gente fala amor próprio, autoconhecimento. É o que nós estávamos conversando anteriormente. Na internet criou uma possibilidade como essa, de fazermos essa entrevista hoje. Porém, a internet, ela exige um filtro maior para que você tenha boa informação sobre as coisas. Exato. Normalmente, quando eu leio algo sobre psicologia, um artigo qualquer, com todo respeito, eu leio uma coisa horrorosa, que pouco tem a ver com psicologia, alguma coisa real que possa ser aplicada. Aí, a pessoa acaba se apegando a conteúdos e criando um conceito errado de autoconhecimento. Por exemplo, ah, eu me conheço. Eu sei que eu fico irritado com tal coisa, eu lido bem com outro e eu sou assim. Isso não tem nada a ver com autoconhecimento. É. Autoconhecimento seria um processo mais profundo. E como o meu ego consegue ajustar minhas questões interiores com a externa, e quais mecanismos ele usa para trabalhar e criar uma realidade saudável. E nesse nível de profundidade que deveria ser tido o diálogo, mesmo sem usar termos psicológicos, nem nada, nem o empírico que seja, no relacionamento. Fala para a gente, já que a gente tocou nessa questão de internet, por que existem aquelas pessoas que têm um relacionamento extremamente saudável? Isso não é porque é que existe, né? Para a gente poder compreender um pouco essa questão do comportamento humano. Existem aqueles casais que têm um relacionamento extremamente saudável, gostoso, prazeroso, e, no entanto, não há necessidade de expor isso em rede social. Ao passo que existem aquelas outras pessoas que também têm um relacionamento saudável, gostoso, prazeroso, e expõem, põem lá tudo o que está fazendo. Na mesma proporção, ou mais ou menos, não sabemos exatamente qual, existem também aquelas pessoas que têm um relacionamento não saudável, mas que vai para a rede social e expõem como se fosse algo prazeroso, como se fosse algo saudável, e na realidade não é. Isso seria, de certa forma, mascarar exatamente, talvez pra ela mesmo, que exatamente ela não está vivendo uma relação prazerosa? De repente, um processo inconsciente, alguma coisa nesse aspecto? Porque não dá pra gente generalizar e dizer que todas as pessoas que exibem a sua vida pessoal, o seu relacionamento, né, como saudável, não seja saudável. Porque existem aqueles que realmente têm uma vida bacana, né, uma vida conjugal bacana, e põem lá e tudo bem, né, pra compartilhar com os amigos a sua alegria, enfim. Mas a gente sabe que existem algumas pessoas que usam aquela ferramenta como uma exibição daquilo que não é real. Se você pensar sobre rede social, né, através da experiência clínica, a gente acaba entrando eventualmente nesse assunto, que faz parte da realidade da maioria, tem que seja pra trabalho, né, mas falando aí da vida pessoal. Quando você questiona uma pessoa, ó, por que você posta determinadas fotos na sua rede, de casal aí, ou sozinho, estando em um relacionamento? Mais de 90% das vezes a pessoa não sabe por que faz. Essa é a verdade. Ela não pensa sobre. Então, infelizmente, existe um movimento coletivo de massa que se age de determinada forma por correspondência daquilo que se entende como normalidade e o que a maioria das pessoas fazem. Então, alguns anos atrás, quando começou o uso da rede social, por exemplo, a maioria achava o máximo postar, interagir, até ter muitos seguidores, etc. Hoje, se você observar, o nível de postagem diminuiu e as pessoas querem ter menos seguidores. Elas entenderam algumas dificuldades e prejuízos ali de ficar tão exposta, alguns anos depois. Então, o grande problema, ele vem antes de tudo e ele não é tão inconsciente. Ele é consciente, só que eu não paro pra abordar ele. Por que que eu estou fazendo isso? E quando eu faço, eu racionalizo. Meu relacionamento é horrível. Então, eu posto uma foto pra deixar a minha cônjuge confortável depois da briga, pra fingir que nós estamos bem, pros outros tentarem ter uma percepção disso, por exemplo. Mas quando eu postei, eu não pensei isso de verdade. Eu racionalizei, eu tentei mentir pra mim mesmo que nós realmente estamos bem. Então, se você pegar a rede social como toda, é como se ele fosse um campo de racionalizações. Tá ali a fantasia que a pessoa representa pra ela mesma. É uma minoria que tem essa habilidade cognitiva de pensar e manipular e etc. A maioria reage por um impulso naquela postagem. Tanto é que postagem, quando você pega um relacionamento difícil, é engraçado, né? A pessoa põe a foto, tira a foto, põe a foto, tira a foto, e põe a foto, tira a foto, tira a foto, tira a foto, tira a foto. Então, parece que você olha as postagens, parece que é uma pessoa louca. Ela ou ama incrivelmente no dia, no outro ela odeia. Isso é humanamente impossível em qualquer nível de relação. Pra um adulto, normal, coerente, com a cabeça no lugar. Você não pensa assim. Você pode ter oscilações de estar desconfortável, mais ou menos, com o outro. Tá num dia melhor ou pior. Você não ama e quer casar no dia e no outro, você não quer nem ver a pessoa na frente, é uma pessoa horrível. E a rede social, ela dá espaço pra isso. Dá. Então, acho que o problema é olhar pra rede social e querer avaliar informações nela. Ah, eu vi ali a foto e acho que a pessoa tal coisa. Isso é um deslocamento total da realidade, é impossível. Exato. Exatamente. Até porque, na verdade, aquilo ali é só um recorte da nossa vida, né, Júlio? Não significa que o tempo todo é daquela forma, né? E, ao mesmo tempo, a gente observa em rede social as pessoas que colocam lá é o amor da minha vida, né? E aí, logo depois, daria um tempinho depois, já está com o status de relacionamento como solteiro, como solteira, né? Isso também acaba acontecendo, né? Ao passo que, por exemplo, em uma celebração de dia dos namorados, alguém vai lá e faz uma homenagem pro marido ou então pra esposa e você não tem nem ideia que a pessoa era casada, né? E fala, nossa, olha, ele tem um relacionamento bacana, né? Então, isso também acaba acontecendo em rede social, não? Sim, tem que ter uma abordagem, né? O casal tem que sentar e, caso, use rede social, né? Na maioria dos casos, a gente nem precisa pensar sobre isso. Mas pra ser esse casal, usa, é um problema, você fala, o que nós queremos com isso? Aí você pode chegar a conclusões, ó, eu quero minha rede social pessoal pra interagir com as pessoas queridas que nós conhecemos. É. Compartilhar momentos aí pra realmente interagirmos. Às vezes a pessoa vê uma foto, vim em Santa Catarina, um amigo de Campo Grande. Ela vê, poxa, que legal, aí aquilo vira uma conversa, você convida a pessoa pra vir, convida uma viagem. Um exemplo. Ou ela pode optar por não usar, optar por ser um álbum digital, ela pode criar a possibilidade que ela quiser, desde que, quando se trata de um casal, tem que ficar num formato que seja coerente e respeitoso para ambas as partes. Porque aí se cria outro problema, né? Eu penso de tal forma, vou usar do jeito que eu quero, e você se ajuste a isso. Então já não é um relacionamento. Eu tô vomitando o meu parecer sobre você, sem te dar espaço pra você, me dar uma devolutiva da sua percepção. E aí eu acabo criando uma situação não saudável, que pode ir pra aqueles relacionamentos tóxicos, abusivos, que todo mundo fica falando disso agora. Até porque nem todo mundo quer essa exposição, né? Muitas pessoas preferem se preservar, não? Mas fica aí que a gente já volta a conversar. Porque nós precisamos ir pra um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. E estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Hoje, pessoal, nós estamos falando sobre pilares para um relacionamento saudável. Nosso convidado é o querido psicólogo Júlio Jansen Iglesias Planeta. Muito bom ter você aqui mais uma vez, Júlio. Antes de irmos pro intervalo, nós estávamos falando em relação àquela questão da exposição em rede social e que, de repente, às vezes, em uma relação, uma das partes não gostaria de exposição. Não gostaria de expor, preferia se preservar, enfim. Mas o que a pessoa pode fazer quando não existe uma reciprocidade nesse sentido? Quando ainda existe uma questão de que a pessoa não quer expor e o outro lado quer expor. Porque, às vezes, pode acontecer, né? A namorada quer porque quer colocar e o namorado quer, na verdade, privacidade, mas para poder manter essa relação gostosa, às vezes, que eles estão tendo e não quer expor. Mas a criatura vai lá e insiste, insiste. Como proceder quando isso acontece, querido? Na verdade, isso é um problema que ele não precisaria existir. Porque ele é inverso. Mas ele acontece. Por quê? Se você pegar desde lá de Aristóteles... Aristóteles estudou as três classes de bens da vida humana. E ele falava sobre essas três classes. Aquilo que você é, aquilo que você tem hoje no mundo material. A gente precisa ter uma casa, um teto, um colchão, uma pedinha, coisas materiais. E aquilo que você representa. E olhando essa abordagem, o menos importante para você viver bem é exatamente o que você representa. Se você for ajustado, entendendo seus valores, sua personalidade, seus atos, seu caráter, o que você faz, você deixa de fazer. E tendo o que é satisfatório para você, o minimamente bem, para você viver com o mínimo de segurança e qualidade, as representações se tornam uma consequência disso. O que eu represento para a sociedade, no meu serviço, etc. É uma coisa natural que flui através de quem eu sou. Isso está invertido. Hoje, você observa que a pessoa está mais preocupada em mostrar que tem um bom relacionamento. Ou até solteiro. Você pega solteiro. O que você vê em rede social? É uma falsa felicidade absurda. Você pega a pessoa. O homem está sempre viajando para o exterior extremamente próximo. Está com dívida. A mulher é sempre linda e maravilhosa. Está se sentindo péssima com o próprio corpo. Mas é assim, você abrir 20 perfis, 21 são assim, é um negócio triste. E tudo isso é representação. E por que isso não funciona? Para eu trabalhar algo, ajustar, igual ajustar, ser recíproco ou não, dentro de uma situação dessa, eu tenho que trabalhar o fenômeno. O fenômeno é a verdade. A verdade é que eu me sinto assim, assado, penso isso, penso aquilo, sou isso e sou aquilo. Referente a tudo que existe. Se eu não tenho um diálogo nesse nível, não tem acordo. Então não pode ser um diálogo de acordos em cima da representação. Tem que ser um diálogo em cima daquilo que você realmente é. Então caso a mulher goste de representar muitas fotos e o cara não. A conversa é profunda. Por que você gosta? Como isso é relevante para você? No hierarquia da nossa relação sobre tudo que nós vivemos, os nossos trabalhos, nossos projetos, nosso anseio, construção de família, nosso lazer, nosso tempo livre, nossa qualidade de vida sexual, o povo hierarquiza tudo. Onde essa rede social, essa demonstração de fotos se encaixa? Porque às vezes nós estamos perdendo tempo discutindo sobre algo que está lá embaixo da lista. No nível de questões relevantes, reais para mim. Não é que eu acho bonitinho, certo ou não, reais para mim. A pessoa acaba se dando conta. Não faz tão sentido. E como que a gente descobre uma conversa dessa? A gente sempre pensa em descrição fenomenológica. Descreve a realidade. Quando eu posto uma foto e eu me sinto assim, é isso que acontece, é isso que eu percebo. E no momento seguinte é assado. Como isso serve? Isso está sendo bom para você? Então, normalmente, não se chega nesse ponto. É só a conveniência, aquilo que a gente falou. Se faz no automático, por causa de um padrão de massa, de comportamento coletivo. Todas as minhas amigas postam, as mulheres postam. Então, tem comportamento que é extremamente padronizado. A pessoa brigou, terminou o relacionamento hoje. No outro dia, 30 fotos mostrando que está mais feliz do mundo. Se ela gastasse aquele mesmo tempo falando com uma amiga, com um parente, com alguém que ela tem intimidade sobre a tristeza do luto, que ela vai entrar, ela ia organizar a situação muito mais rápido. E talvez aqueles dias nem precisasse postar nada. Você não precisa expor sua tristeza. Então, o enfrentamento da verdade como fenômeno cria a possibilidade desse ajuste de duas pessoas pensarem diferentes, mas chegarem a um acordo, porque você ama, você quer bem a outra em última instância, sendo que ele é. Mas você dificilmente vai passar pano morno numa representação coletiva, que te agride, te faz mal, pelo menos é diferente daquilo que você acredita, que não tem sentido nenhum, que não serve para nada, que não agrega em nada, não ajuda em nada. Postei a foto, e aí? Como nossa vida está melhor agora? Quantas curtidas, né? Vai ser de acordo com as curtidas que você receber, com os comentários que você recebeu. E a sua felicidade é baseada nisso, então, né? Então, não é o fazer, mas é o dar-se conta, né, Júlio? Uma boa terapia, uma boa estrutura, né? Para que a pessoa realmente possa definitivamente vivenciar a sua perda, né? Vivenciar o seu luto, né? Porque as pessoas também têm medo de sentir tristeza e já acham que é uma depressão, não? Sim. Eu vi o próprio Victor Franco falava muito disso, você tem que encontrar sentido no próprio sofrimento. Exatamente. Então, quase todos os problemas que nós comumente abordamos quando falamos de relacionamento, é uma fuga total do sofrer. Então, a pessoa não quer lidar com nenhum nível de sofrimento, tristeza de jeito nenhum. Isso. Então, ela desloca toda a possibilidade. Para eu não sofrer, eu posto uma foto e ganho uma palminha. É. Fico feliz por dois segundos. Só que ela não percebe que ela retroalimenta o processo de sofrimento, ela sofre mais. Esse é o problema. Quando você foge, o que ficou aqui está te esperando. Você volta. É. Você volta mais frágil para aquilo. Exatamente. Você não trabalhou a sua psiquiatria, você não melhorou para enfrentar a situação. As pessoas costumam dizer, até numa forma, né? Num aspecto de confortar o outro, é, deu tempo, né? É o tempo que vai dizer, o tempo resolve tudo. Só que se você não fizer nada durante esse tempo que está passando, o tempo não vai fazer nada sozinho, né? Você precisa fazer por onde, né? Não é a questão do tempo, mas é a questão da pessoa realmente se reorganizar internamente. Não, Júlio? Tem que ter uma reorganização, né? O tempo, ele é um ingrediente. Ele não é uma receita completa, ele não é um produto de nada. Espaço e tempo, de forma geral. Então, a gente usa o ingrediente fundamental e necessário para todas as coisas. Eu não consigo fazer nada sem o tempo. Mas ele, por si só, não resolve todas as coisas. Então, quando você pensa sobre o tempo resolver, ele só reforça algo que tem acontecido muito e faz com que muitos relacionamentos fracassem, que é uma fuga total de autorresponsabilidade. As pessoas estão correndo absurdamente de chamar a responsabilidade para mim. Manda para mim aqui, eu vou fazer esse relacionamento dar certo. Não, é o contrário. Ah, para que eu vou comprar um relacionamento? Isso vai me atrapalhar. É. Porque eu sozinho não preciso dar atenção para o outro. E hoje ninguém quer nada com nada. O homem não presta, a mulher não presta. E aí, cria um discurso total em cima de um estereótipo coletivo que não é verdadeiro. Tem vários, milhares, milhões de relacionamentos que estão fluindo, famílias, bem, tudo está acontecendo normal. Mas a pessoa cria um parâmetro. Júlio, fala-se em pilares de um relacionamento saudável. Que existem esses pilares para o relacionamento saudável, inclusive é o tema do nosso programa. Quais seriam esses pilares, Júlio? O primeiro deles que eu observo é a questão do autoconhecimento. Por mais esquisito que seja, quando a gente fala em pilares de um relacionamento saudável, você pensa em um pilar para você estar em contato com outro, né? E construir isso. Por exemplo, respeito. Respeito é um pilar do relacionamento saudável. Mas se eu não sei o que eu sou, e principalmente o que eu tenho de sombra, se eu tenho alguma neurose, se eu tenho algum nível traumático de experiência, que ele vai se manifestar através daquele contato, mesmo que a pessoa não saiba nada de psicologia, ah, eu não conheço bem minhas dificuldades, vamos dizer assim. Se eu não tenho noção nenhuma disso, e eu não encaro isso, eu vou para o relacionamento pensando o contrário. Agora, o sofrimento que eu tinha ali com os meus pais, na sociedade, sei lá o quê, com algum problema que eu tinha, eu vou sofrer menos porque eu estou no relacionamento. Isso é a destruição total da coisa. É como se eu delegasse para uma pessoa que eu estou conhecendo, eu vou vir a conhecer, que agora eu vou ser responsável por fazer com que minha vida seja melhor. É, feliz, né? Isso. O autoconhecimento coloca você com uma postura ativa. Então, eu sei quem eu sou, e eu vou te ajudar a me entender. E eu vou aprender a me entender melhor através do meu contato com você. Como ele é íntimo, ele é rico em informação. Aí, depois, vem os pilares. Eu sempre coloco o respeito em primeiro lugar, porque sem ele, o contato é impossível. É. Às vezes, a pessoa esquece isso. Quer ver um pilar fundamental para o relacionamento? Afinidade. Você tem que ter afinidade. Às vezes, já aconteceu com todo mundo. Você sai, conhecer a pessoa, a primeira vez ir à colega da pessoa. Você conversa com ela como se conhecesse há mil anos. E toma um café, come um negócio, toma uma cerveja, vai no evento. Nossa, que incrível. Porque afinidade. Vocês pensam coisas semelhantes, tem vibrações semelhantes sobre determinados aspectos, e compartilharam aquilo. Aquilo que é uma ponte livre para vocês se comunicarem. Então, quando você tem um mínimo de afinidade, é mais fácil até mesmo respeitar. Por exemplo, claro que, em última instância, deveríamos respeitar todos como irmãos iguais. Mas, na prática, as pessoas, às vezes, têm dificuldade até de respeitar pai e mãe. É. Quem dirá é diferente. Tem que ter um enfrentamento sincero. Aí entra outro pilar, a humildade. Eu tenho que ser muito humilde. E entender que eu sou limitado, e muito limitado, em vários aspectos. Porque esse é o outro problema. Pega dois num pedestal, dois se achando certo. Uma briga de ego absurda. Orgulho para todo lado. E eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Eu aqui, nem aqui. Como que isso vai funcionar? Ó, eu sou errante na maioria das coisas que eu faço. Tenho algumas virtudes, posso explorar elas, mas tenho que estar mais atento às minhas dificuldades. Agora, se eu viro o contrário. Um começa a apedrejar a dificuldade do outro. Usar, mano. Então, são coisas que não tem como. Ou não tem um entendimento prático do conceito. A gente está falando de humildade. Humildade não é eu não falar bem de mim. Humildade é ver que você não é tudo aquilo que você acha que você é realmente na prática. Aí, como que você vê? Como eu vou saber? Olha seus resultados. Porque hoje está assim. A pessoa fala tudo de dinheiro, sabe? Tudo sobre vender na internet. Você chega para a pessoa, dá o estrado da conta corrente. Díbil. Não tem porcaria nenhuma. Tem díbil. Não tem patrimônio, não tem nada. Ah, sabe tudo sobre pessoas e relacionamento. Me conta como é seu casamento. Uma ruína completa. Sabe tudo sobre saúde. Vamos fazer um exame de sangue, vamos ver as coisas. Saúde lá em declínio. É. Sabe tudo sobre religião. Peca nos dez mandamentos inteirinho. Um atrás do outro. Então, como que a gente faz? Na verdade, o pilar central de toda coisa é minimamente ser autêntico. Querendo alguma boa coisa em cima da sua própria autenticidade. E é um ato de extrema coragem absurda. Você olhar para dentro e ver a sujeira que tem ali. Fala, nossa. E eu sou isso aqui também, né? Olha o que eu fiz. Olha o que eu falei. Olha o que eu pensei. Olha o que eu julguei. Ou pior, olha o que eu deixei de fazer, né? Hoje, alienação é uma das melhores formas aí e mais eficientes de prejudicar quem você ama, quem você gosta ou quem você desamar. Deixar de fazer o bem de alguma forma para aquela pessoa. Puno ela não fazendo o que eu posso fazer de bom. Isso tem que ser enfrentado. A compaixão. Eu falo muito de compaixão. Nossa, todo mundo fala. Empatia virou. Todo mundo fala de empatia, né? Mas o que é isso no seu dia a dia? Como você é empático? Como que você tem compaixão? A compaixão é eu pegar, tirar o meu da reta e colocar a pessoa em primeiro plano. Nesse momento ela é mais importante que eu e ela, fiquei primeiro. Eu estou no banco de reserva, eu só sirvo para ajudar ela. Quem quer fazer isso de verdade? Sem distorcer para uma auto-sabotagem, de começar a se auto-agredir, prejudicar a própria saúde, bem centrado. É. Então, antes de um relacionamento começar, deveria ser feita essa conversa. Eu brinco sempre, ó. Tome um sem cafezinho antes de sair com a pessoa e se trancar num quarto. Para você poder conversar todas essas coisas. Exato. Conhecer o outro de verdade, sem pressa. Não é por nada de julgamento, né? Tem ato sexual ou não. Cada um tem sua liberdade, faz o que quiser. Mas para você ter possibilidade, ter mais chance do negócio fluir. E falar verdadeiramente que ama o outro, né, Júlio? Porque como é que você conhece uma pessoa em uma semana e você já disse que ama? Porque quando a gente ama, a gente ama aquilo que a gente conhece, né? Como é que eu vou dizer eu te amo para alguém que eu não conheço? Que eu tomei, como você trouxe o exemplo do cafezinho, né? Tomou um, dois cafezinhos e pronto, já ama a pessoa. A gente precisa realmente verdadeiramente conhecer o outro e saber exatamente também quem somos. Como você colocou que um dos pilares aí também de relacionamento saudável é o autoconhecimento, né? Não dá para a gente colocar a nossa felicidade na mão do outro, né? O outro não é responsável pela nossa felicidade. Nós é que precisamos calçar esses sapatos realmente da nossa vivência, né? E sabemos exatamente quem nós somos e do que queremos de fato para a nossa vida, né? Porque quando você sabe o que realmente você quer para a sua vida, sobretudo aquilo que você não quer para você, você consegue estabelecer vínculos saudáveis de amizade, inclusive. Porque quando você vem e traz todos esses pilares aí para ter um relacionamento saudável, a gente não está falando, eu estou pensando aqui, a gente não está falando só sobre as relações afetivas, amorosas, mas a gente está falando das nossas outras relações também, não, Júlio? Sim, todas elas. Primeiro, a pessoa precisa entender que ela é livre para ser o que ela quiser. Assim, uma coisa muito comum, você já deve ter ouvido assim, as pessoas não mudam. Sim, nós temos características muito intrínsecas que são difíceis de mudar, algumas de caráter, por exemplo, algumas de temperamento. Porém, quase todas as outras coisas, vamos colocar, 99% das coisas a nível subjetivo são mudáveis, né? Então, aquele problema da representação, quem você é, o que você tem, o que você representa, às vezes a pessoa fica presa a um papel negativo que ela representou quando era mais nova, no relacionamento, em uma outra ocasião, e ela se apropria daquilo como verdade. Ah, mas eu sou assim. E ela é reforçada, quando ela tem contato com pessoas que a conheceram naquele momento, essas pessoas reforçam aquelas dificuldades que ela tinha. Então, a gente vê muito isso sobre grosseria, traição, alienação. E sobre o amor, né? Essa vulgarização do amor, é porque ele não é entendido de um nível prático. O amor é colocado como um título dado a gostar muito de alguém. E se você estudar qualquer filosofia, ou qualquer interpretação dentro da psicologia sobre a palavra amor, não tem nada a ver com como as pessoas usam. Amor não é gosto muito de você, quero ficar com você. Amor é quanto mais eu quero fazer por você. Então, se você fala uma coisa distorcida e acha que ela vai dar um resultado real, eu não quero fazer nada, só quero estar com você e quero me sentir bem com você. Isso não sustenta relacionamento nenhum. E você acredita que ele vai dar esse sustento? Você cria uma frustração absurda e um relacionamento na lama, né? Vamos dizer assim, já vai afundar, não tem como ter rigidez nenhuma. E aí, quando você vai para o campo real, não é ignorância. A maioria das pessoas tem um QI parecido, tem capacidade parecida cognitivamente falando, né? Todo mundo é plebeu igual, com raras exceções aí de uma ou meia dúzia que vem a cada 100 anos. É a falta de interesse em fazer o que é necessário. Na internet você observa isso. Você cria um conteúdo com uma diquinha, ó. Quando um homem fizer isso, você mulher fala isso que ele vai ficar aos seus pés. Um bilhão de curtidas, você vende até curso em cima disso. Agora, quando eu chego para você, ó, amar é servir. Quer entender o que é servir em atitudes para com relações sociais? Vamos fazer uma abordagem de psicologia social? Uma abordagem filosófica sobre isso? Zero curtida. Essa é a verdade. Muitas pessoas não querem. E estão mentindo numa representação que querem, mas os outros não querem, né? É. Ah, até quero estar com alguém, mas ninguém quer nada com nada. O que é de verdade, você sabe quais são as implicações do querer, tudo que você tem que mudar e melhorar em você para ajustar e servir? Exatamente. Tem aquelas fórmulas mágicas, né? Como você colocou aí. E tem aqueles vídeos ainda que tem não sei quantas mil curtidas que fala, né? O que fazer se ele não te ligou mais, né? Então, são aqueles joguinhos que as pessoas ensinam na rede social para a pessoa cada vez mais ficar fazendo um jogo aqui, outro acolá, se liga, se não liga, se sai, se não sai. E isso, de uma certa forma, vai acabando nem deturpando, vai minando a emoção daquela pessoa até ela se sentir uma inútil, né? Não, eu não consigo ninguém, e o erro, e onde está o erro? E que nem você falou, a pessoa acaba entrando num processo depressivo também, não, Júlio? Entra, e isso deturpa até a própria psicologia. Sim. Hoje, na internet, não existe psicologia. Existe psicologismo. Se fala aleatoriamente sobre padrões de comportamento, sem se respaldar em nenhuma base teórica de nenhum tipo de autor de nenhuma escola, desde Freud, Adler, Frank, nenhuma forma nenhuma. Eu acho tal coisa. E eu acho tal coisa porque quando eu ajo assim, faço assim, funciona. É. Não faz nenhuma análise científica disso, nem nada. Então, a própria busca da psicoterapia, apesar de hoje a busca da psicoterapia está muito maior do que a década passada, ela fica alterada. Eu vejo no consultório aqui, quando a pessoa vem e nunca fez terapia, ela começa a fazer, ela assusta. Ela fala, nossa, não tem nada a ver com o que eu achava que era. Ela fala, é paulada, é enfrentamento, é difícil, é pegado, é agir, é ir pra cima. Ela achou que ia ficar viajando, falando bonitinho. Exato. Não tem, e isso não é só, trouxe a psicologia, mas isso é pra tudo. As outras relações. Ah, seus pais, a gente começa a vida num ambiente familiar. A maioria das relações com a família tem conflitos. É rápido você conhecer aquilo que é tudo fluido. E normalmente, quando é tudo fluido, alguém se ausentou ou se submeteu a muita coisa para que aquilo fluísse. Exatamente. Então, você pode ter a maquiagem, pode ter a foto da vida boa, mas o bastidor, a gente vê isso. Se você não treina dentro da sua família biológica, ajustar o formato de respeito e aceitação do outro. Você não precisa ter o convívio, ser amiguinho, ficar grudado o dia inteiro. Como que você acha que você vai fazer isso com estranho? As pessoas, às vezes, não veem a lógica nisso. Ah, mas no meu serviço eu consigo. No serviço você consegue porque eles pagam o seu salário, você precisa do dinheiro. Não é por amor, é por necessidade. São coisas diferentes. Tem gente que trabalha por amor. É outra coisa. Então, todas essas representações, uma pessoa que mente para ela mesma, em algum momento essa mentira se torna a máscara da realidade e a verdade vai mais para o fundo. Freud chamaria de inconsciente, essa terapia chama de fundo. Aí ela conta uma mentira em cima da mentira. Outro, outro, outro. Quando ela vê, ela está em um estado neurótico, só que ela não se considera neurótica. Ela se considera dona da razão, a injustiçada, a melhor pessoa do mundo e tudo é horrível. E eu, na minha perfeição, sou injustiçado, não sou aceito e não sou acolhido. Estava como deveria. Cadê a humildade, o Pilarzinho? Ah, sem dúvida. Júlia, nós precisaremos de vários outros programas para podermos abordar esses pilares todos, né? De um relacionamento saudável. Mas, tempo de televisão, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, que está em busca de um equilíbrio saudável na sua relação. Olha, o que eu recomendo abertamente hoje, vai ser esquisito, vai estudar. Sai de rede social, sai de reportagem de homem e mulher, sai de televisão, sai de Big Brother, sai de novela, pega um livro sobre alguma coisa referente a conhecimento humano, não importa, pode ser um livro de Dostoiévski, pode ser uma literatura, pode ser um livro de psicologia, pode ser um livro de filosofia, de Aristóteles, de Hegel, não importa. Pega uma coisa que fale sobre pessoas e tenta entender. Você é uma pessoa, se você entender qualquer coisa daquilo, você consegue fazer uma autoanálise. Então, se você trocar os estímulos ruins por estímulos bons, e por que eu falo livro? Porque se você pega um livro ou um conteúdo cru em si, é muito mais fácil você fazer uma autoanálise do que você ir no YouTube, pegar seu coach de estimação, seu blogueiro favorito, e ver o que ele fala daquilo dentro da interpretação dele. Você precisa da autoanálise para conseguir mudar profundamente, senão é impossível. E isso tem tudo a ver com relacionamento. Exatamente. Você não precisa ser uma pessoa culta, mas você precisa entender como você funciona. Exatamente. Júlio Jansen Inglésias Furlaneto, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui na TV Imaculada. Querido, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Cláudia. Um grande abraço para você, Deus te abençoe cada vez mais esse seu fazer. E é uma alegria muito grande ter recebido você aqui mais uma vez e com certeza voltará em outros momentos, viu? Deus te abençoe cada vez mais, querido. Amém, igualmente. Obrigada, tchau, tchau. Vamos ao intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Agradecendo, né, gente, mais uma vez a presença do psicólogo Júlio Furlaneto aqui conosco no Viver com Fé e Saúde, nessa nova modalidade que nos possibilita entrevistar o Júlio, que agora mora lá em Santa Catarina. Um grande abraço para todos vocês aí. Júlio, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui na nossa TV Imaculada. Você está chegando agora, olha só, nessa semana nós falamos sobre os pilares para um relacionamento saudável com o psicólogo Júlio Furlaneto. Você perdeu? Não tem problema. Você pode acompanhar a reprise no decorrer da semana ou então também você pode acompanhar pelo YouTube. Ah, você ainda não nos segue no YouTube? Olha lá. Você vai procurar lá no YouTube a Rede Imaculada de Comunicação. Você vai clicar naquele vermelhinho lá que é o inscrever-se, vai clicar no sininho se você gostou e vai receber também as nossas notificações. Gente, gostou da entrevista? Compartilhe para que outras pessoas também possam acompanhar toda a programação aqui da nossa TV Imaculada, porque lá no nosso canal do YouTube tem reprise de todos os nossos programas, celebrações diretas da nossa sede e informações sobre a nossa obra. Olha que bacana! Nós contamos com cada um de vocês, Milites, porque sendo assim, vocês vão nos ajudar a crescer o nosso canal e, consequentemente, a evangelizar cada vez mais as pessoas. Então, muito obrigada por todos vocês que nos acompanham, acompanham toda a programação da TV Imaculada. Eu desejo que todos vocês fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até o próximo Viver com Pé e Saúde. E salve Maria Imaculada! Legenda Adriana Zanotto